O Santos precisa correr contra o tempo para se recuperar no campeonato brasileiro e conseguir classificação na próxima Copa Libertadores da América. Com cuca de saída, a diretoria santista já vem buscando um substituto na próxima temporada e vários nomes são cogitados, a começar pelo Thiago Nunes, ex-Corinthians, e Lisca, do América MG. Crespo também entrou na pauta, mas os valores para trazer a sua comissão técnica assustaram. O presidente Andrés Rueda sabe que a dificuldade do peixão impossibilita o clube de realizar grandes investimentos no futebol. A ideia é trazer um treinador dentro do orçamento e que entenda a realidade da instituição. Outra situação que precisa ser resolvida é do goleiro Vladimir. O portal Gazeta Esportiva noticiou nesta terça-feira, 09, que o arqueiro recebeu sondagens de times da Série A e B nos últimos dias. Assim, o jogador busca um acordo com a cúpula santista para deixar o clube paulista antes do início dos torneios estaduais, na próxima temporada. Ainda de acordo com a reportagem, o staff do atleta avisa um novo empréstimo, mas não está descartada também uma rescisão contratual. As conversas serão intensificadas entre as partes para o martelo ser batido quanto antes. Vladimir tem uma bonita história no alvinegro praiano e deseja sair pela porta da frente. Hoje, o goleiro é a terceira opção da comissão técnica de Cuca, atrás de Johnny e João Paulo. Até por isso, o paredão deseja atuar mais e ver essa possibilidade nessa janela de transferências. A diretoria do Santos, através do presidente Rueda, não deve dificultar o desejo do jogador.